Que em paresma, eu não quero mais ver batati e batata Quero ouvir seu canal Opa, então é só rapaziadinha, vamo que vamo Valeu podcast 005, mais pedido, mais esperado do momento Começou logo sua porra aqui, menos papo e só putaria Vamo de aberturinha, mais tarde é as participação, vambora Fudeu viado, fudeu, vai começar a putaria Bota pra tocar o podcast 005 do Tchelelê, vai Vai que eu quero ver porra, é só pedrada, não tem jeito Escuta, bota o beat marreta aí que eu quero ver nessa porra agora Marrito, 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 marrito É isso, é isso, gostei Ei Tchelelê, solta pedrada porra, é só parada macia pra stop Vou até acender o balão pra escutar esse podcast Tava em casa, escutando o podcast do Tchelelê do Pistinha Caralho, bagulho doidou, caralho, puta putaria Bagulho acessado o tempo inteiro, vai no ritmo diferente, entendeu Arrochada pra elas, putaria pra elas, tudo do ritmo, entendeu Podcast do Tchelelê do Pistinha, puta parada Moleque tá avançado, menor tá só lançando míssil, porra Tem que respeitar Tchelelê do Pistinha, caralho Tchelelê do Pistinha, caralho Tchelelê do Pistinha, caralho Bal no cu de quem tá sentado, é Tchelelê do Pistinha, toca, toca aqui, é lá Tchelelê mandou rodar, hein Vão começar, vão começar, caralho Pode, que é esse 005 na pista, velho Vou mais pedindo, tá Vem que vem, vem que vem Esse vai entrar pra história, viado Vou começar, tá Oi, tá querendo um ninguíza Quem te madeira entre as pernas é o lobo mal, tá na pista Hoje tu sai mancando, cabelo bagunçado Quem te madeira entre as pernas é o galego voado Tchelelê, toca aqui, é lá Lelê do Pistinha, toca, toca aqui, é lá O Tchelelê te come e depois te dá um sacode É no baile do Pistinha que os criatis fode, fode Tchelelê, toca aqui, é lá Lelê do Pistinha, toca, toca aqui, é lá Vai, Lelê, não para, vai, Lelê Não para, vai lelê Não para, vai lê lê 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 Agora sim, agora sim, começou caralho Tem que ver, tá vendo aquele caralhinho, é ele mesmo DJ Lelê do Vale do Pistinho Podcast 005 do Didi Lelê do Pistinha Cabelo cortado de viva, de jeito que ela gosta Hoje eu tô passando, tô aqui no Pistinha Me enxando na cara de nave, doando uma tropa amada Sobe valão, em brada de luxo, com vacas piranha e manda pa Hoje dá merda, hoje dá merda, hoje dá merda Hoje dá merda, hoje dá merda Olha pra galera tomei que faz Hoje dá merda, hoje dá merda Hoje que esse 005 do Didi Lelê Hoje dá merda, hoje dá merda, pô Hoje dá merda, hoje dá merda Hoje dá merda, hoje dá merda Hoje dá merda, hoje dá merda E que vem, menos papo, só putaria, só putaria Esse é o pico do bar da pichinha, todo sabadão, pau quebra, desfaixa preta no comando Vamos começar, vem que vem, vem que vem EJC, já tá brabo, compadre Pra mim na dupichinha e pra mim na vagabunda Pra mim na gama louca e pra mim na vagabunda Toma piroga na chão, uma piroga na chão, uma piroga na chão, uma piroga na chão de na bunda Toma piroga, uma piroga, uma piroga na chão de na bunda Vai sentando devagar se tu cansa a gachichu Vai sentando devagar se tu cansa a gachichu Tu vai sentar na minha piroquê, vai gostosa Tu vai sentar na minha piroquê, vai gostosa Cê tá pro DJ Lele, 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 cê tá pro DJ Lele. Foi porrada só saltar Foi porrada só saltar Foi porrada só saltar O que, o que, o que O que, o que, o que Não posso me esquecer da beca O que, o que, o que Minha família da cutia Tropa do Jovem E mano ver E novin safadão O que, o que, o que, o que O que, o que, o que, o que O que, o que, o que, o que 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 O que, o que Oi vem com os cria, vem foder Que SS a tropa tá sem ver Mas tu tá ligado, amor Desculpa, escuta, vou te dizer Oi, então vem, vem Vem foder aqui na CP Mano, o PT quer putaria O Jefim quer te foder O putão quer cachorrada Vem da puma, né? Então, então vem Vem, vem Vem, vem Então, então vem Vem, vem Vem, vem Meu mano, meu mano Chapéu de vale O moleque me jada Trajado de ogro Todo mais cansado O moleque é foda SS a tropa do Jota O meu mano Jefim Da caca da tua jota O meu mano, meu mano putão Da caca da tua jota O meu, o meu mano é RP, que te come, tome, 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 tome toda hora Vem fuder com o PT, que ele é da tropa do Jota Essa daqui quando toca no baile é assim É o coqueiro, é o coqueiro É mano tudo safadão É CH, é mano D, seu burro É carequi, mano Z Tropa do coqueiro Brota, brota Aqui no coqueiro vem você Sua amiguinha pode mentir pra família que hoje vou... EPT gostoso no pichinho Na piroca agora e não depois me pina Para o canequinho e pro Juninho 20 Já foi bobo, vai te comer Tu vai fuder com o PT Zé e o meu mano Dudu Que também comeu você Do FB você gostou Do Rafinha tu se amarrou Caiu na base do coqueiro O trem marreta macetou Tu sentou você que coma rebola não aguentou Foi trem bala do coqueiro que pegou e te macetou Tu sentou você que coma rebola não aguentou Foi trem bala do coqueiro que pegou e te macetou Essa aqui é foda Essa quando toca no baile é assim Não posso me esquecer Minha família da gambá Tropa do CK E gogoboy, maurissão E baú Essa aqui é assim Golê, golê Golê, golê Golê, golê, golê E goleu a patrão Mano, tem, tem, tem ali pra sapatrão Sarrano, sarano, 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 sarano! Bordcast 005 O Didi, lembrando pistinha Oh, faz a bruta da bura aí Fica tranquila safada Quais a briga aí brasada Aqui no bari do Pintinha Que tu se envolve, tá Ah, 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 ah O Lelinha te dá assada, o Bruno te dá assada O 2C te dá assada e o Zebrinha que nunca Vai amor, não para, vem amor, não para Vai amor, não para, vem amor, não para Não anda do lança, vem rebolando Fica de quatro que nem eu tô gostando Se acabar na pala, garota safada Então para de quatro que eu vou te falar O gole vai tiçar, Maurício vai tiçar Telepa vai tiçar, vai tiçar, vai tiçar, vai tiçar Então sarra, 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 que hoje eu tô safada Soldado vai tiçar, o gogoboy vai tiçar O furinho vai tiçar, vai tiçar, vai tiçar Sarra em mim, com a glock de rajada Ceará vai tiçar, os cria vai tiçar Sarra, 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 vem, quer ser a tropa do CD Vem pro baile do Pinchinha, procura de cachorrar Chama ela agora, não curto, compra, que isso não leva É galego meu patrão, é pão doce, bora e bora Então sarra, 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 sarra Chama ela, vem, começa a putarinha, vamos começar, cara Sarra, 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 que hoje eu tô safado Então sarra, 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 que hoje eu tô safado DJ Zebrinha, sarra em mim, com a Glock de rajada DJ Lele, sarra em mim, com a Glock de rajada DJ 2T, sarra em mim, com a Glock de rajada DJ Bruno, sarra em mim, com a Glock de rajada Aproveita que hoje tu pode, aproveita que hoje tu pode Sarra no pente da Glock, sarra no pente da Glock Aproveita que hoje tu pode, aproveita que hoje tu pode Sarra no pente da Glock, sarra no pente da Glock Só levo, só em mim, com a Glock de rajada Para o bom, só em mim, com a Glock de rajada Com doce, só em mim, com a Glock de rajada Body, body, só em mim, com a Glock de rajada E como que começa a noite, escureceu o sol Eu vou lá de maldade, chamo meu papel Não tem, mas não tem, mas muita calma Hoje fica no seu ouvido a parada, a parada, a parada Barra na barra na bunda de todas as meninas que tão rebolando Barra na bunda de todas as meninas que tão rebolando Elas tão jogando, elas tão jogando Boa de questão, você rebola a rabo, velho Rabo, a de cada vez, só toma pau, toma, 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 toma Toma, toma, toma pau Pensa, 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 racaxota Pensa, raca, racungu Pensa, pensa, racaxota Pensa, raca, racungu Tarra na bunda de todas as meninas que tão rebolando Jogando bumbum Tarra na bunda de todas as meninas que tão rebolando Jogando bumbum Então, 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 estraga Esfraga Esfraga Então, 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 estraga esse bumbum Pumbum Hoje nós vamos ver Tu não pode se esquecer E depois que o tempinoto vai embaixo Escorrega no caralho Escorrega Oi, menino Então, estraga esse bumbum Pumbum Mas o seguinte agora Vai na janela Dá um gritão do lado de fora Pra aquela tua vizinha fofoqueira escutar, pra aquela tua vizinha manda pra assim ó Vai tomar no cu vizinha fofoqueira Vai começar o podcast do DJ LLÊ POOOOO Foda assim volta pra dentro correndo Que você não penda Arrança o fardo A PUTARIA COMEÇO CARDO Que baile é esse? Tá ao morar Peck, 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 peck Que Pupi, pra ver o DJ Lelê tocar Que Pupi, chapa, pro DJ ser tocar Que Pupi, chapa, pro DJ ser tocar Que Pupi, chapa, pro DJ ser tocar Que Pupi, chapa, pro DJ se onde tocar Que baile é esse? Tão morango Venho de fogo, tá indo pra ver o DJ soburycem tocar Nem moranguinha Nem moranguinha Desce, 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 desce Agora, amiga Desce, desce, desce Você arrastou tudo Desce, desce, desce Arrastou o rack Rasu da Arrastou o sofá Se desce, desce Chama a tua amiga que vai até o chão Se desce, 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 desce Desce até o chão, vai Desce, 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 desce Vai até embaixo, vai até embaixo Quem subir primeiro a amante vai roubar o macho Mostra pra lá que tu nunca para vai Dano pala Mal malvada do pichinha Vem, 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 vem por aqui Desce, 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 desce Dano pala Malvada do pichinha Ainda, ainda Piranha safada vem e brota no pichinha Piranha safada vem e brota no pichinha Não gosto de repetir música nos podcasts Mas essa era aqui É uma das mais pedidas A mais tocada do momento O que? Quem sabe canta vem O que? Mas o zebrinha que te come O lele te dá um sacode É no baile do pichinha Que os criatis fodem O que? Vem, cara A putaria começou Caralho, que pedrada O que? 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 O? O que? O que? O que? O que? O? O que? O? O O que? Sófada Eu sei que você vai O que? Sei que você vai O que? Mas camarrando, falando pra todo mundo que o bichinho é tão furando Tu tá gostando? Mas camarrando, falando pra todo mundo que o bichinho é tão furando Tão furando, falando pra todo mundo que o bichinho é tão furando Tô muito louca de balinha, olha só vou te dizer Ela brotou no pistinha só pra fuder com o lelê DJ 2T tá com o piroca, o Bruno tá com o peró E na legenda da sua foto ela botou que é faixa rock Com o seu cabelo liso, ela gosta de afrontar De melice e de copão, DJ Luan vai te pegar Zebrinha foi convocado, ele tava maciçado E o galego tava portando um AR10 bolado E o resumo dessa história eu conto agora, não depois O terror das faixas rosas é o J-J-J-J-J-J-J 22 Eu boto na teca, você tá gemendo, eu boto na teca, você tá gemendo Hoje eu como a tua buceta vendo o jogo do Flamengo Alô, esse Mateuzinho, essa aqui tá brava, o moleque homem Todo sábado, esse aqui é o pique delas, ó Ela quer sacanagem, hidromassagem, no carro bicho que a rola é de nave Os cria te levam e direçam a base, whisky maconha tu fica a vontade Tu quer putaria né, quer se envolver com os envolvidos Vai fazer o bacanão, vinto do carro bicho Vai 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 no banco do carro bicho Vai 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 no banco do carro bicho Tua vida é essa aí, tu gosta de adrenalina Patrissinha sai do meia pra se perder no pichinho Patrissinha sai do meia pra se perder no pichinho O garebo que tá, machucando essas novinha Falou bom que tá, machucando essa novinha JS tá, machucando essa novinha Satan dos que tá, machucando essa novinha Patrissinha quer fuder com dois T e com zebrinha DJ vo no tá, machucando essa novinha Patrissinha o lele que tá, machucando essa novinha E mano Diego Gabriel do Morel tamo juntão velho Deus do foco e voltado O piranha só falta vadia e então vem pra sacanagem O Betty Mahita aqui te plantou essa massagem Ai que maravilha, ai que tá legal Piranha de todos os tipos Vem pro bichinho, vem pro bichinho pra sentar no pau Ai que maravilha, que tá legal Piranha de todos os tipos, vem pro bichinho, bebê, vai Pra sentar no pau Vem pro bichinho, vem pro bichinho Ela não pode ver o Gabriel, que jaca para lá do lado Por piranha, hoje pode ser revoltado Ela não pode ver o Lili, que jaca para lá do lado Por piranha, hoje pode ser revoltado Ela brota no bichinho, com aquela pose toda, com aquela marra toda Mó sofrência só porque terminou com o ex A nós tem que tocar essa né bebê Cadê você, que ninguém viu Desapareceu, nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Sai dessa vida, antes tu só imaginava Deitada na cama fria Sem querer sair de casa Que sofrência, né? Podcast, 005, do DJ, Lili do Pistinha Faz a brinda da putaria Acredita, bebê, você tá vindo pro bichinho Pro dois te... Chama na fé Acredita, bebê Acredita, bebê Você tá vindo pro bichinho Pro cebinha te comer Tá vindo pro bichinho Só pro bruno te comer Acredita, bebê, você veio pro bichinho Pro cebinha pra rodar, bebê Pode falar que eu que mandei Que lelê mandou rodar, hein O cebinha mandou elas rodar Mano o bruno mandou elas rodar O gostei que mandou elas rodar O juninho que mandou elas rodar Os faixa preta mandou rodar, bebê Essa daqui, não sei onde você está Se você tá na chopada Se você tá na tua resenha Se você tá dentro de casa Seja onde você estiver Manda geral botar o meu pote rodar Aquele que não botar o meu pote rodar É vacilão E vai pagar o balde ouro Tá tudo na conta dele Essa aqui é a maior pediradu livre Sim, lendo do castigo Faixa, feita da voltaria Vaiakin' O aduli espiral Hoje tá querendo linguiar Quem de madeira entre as pernas é o lobo malta Vem, caralho Hoje tu tá imancurado, cabelo gasturado Quem de madeira entre as pernas é o galeto boado Dá piroca pra elas, tá no piquem putão Elas perdem pro pão doce e por farupão A radeira é danada, afovado por elas Já comeu mais da metade aqui da pastela Vem viranha polícia, é só pra ter covote Marretão, batinopelzinha no primeiro ram Vem viranha polícia, te deixa de envolver Quem taca picanelas é o DJ Lelê Quem taca picanelas é o bebinha que tá ê Quem taca picanelas é o Bruno que tá ê Quem taca picanelas é o Jundinho doce Taca, 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 pica Taca, 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 pica Te Lelê mandou rodar, hein Então é isso aí, rapaziadinha Primeira participação do meu podcast Mano, Kim Quarema, aquele mesmo que lançou Kim Quarema, eu não quero ver Peppa Eu quero ouvir seu canal E o famoso Paulo na Xota Fala comigo, meu compadre Oi, rapaziazinha, sou eu mesmo, Kim Quarema Tô fechadão com o podcast 005 do Glele Lança aquela, aquela, moleque, que eu gosto Vai, Lele Vai, Lele É isso Primeira participação dele Mano, Kim Quarema, tamo juntando, meu compadre Só fortalece, véi Mas fingindo essa daqui Alô mano de RT do Jago Seu puto, essa tá braba, viado Vai, vai, vai 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 Vai, Lele Vai, Lele Vai, Lele Vai, Lele Olha pra cara tua amiga e fala Amiga Conhece aquele morotinho ali Aquele cara ali Olha logo ali O puto do cavonhado A, vai, Lele Jelelê do pichinho Vai, Lele Falou que nunca par Vai, Lele Toma Ele veio Toma Sabe o que ele falou? Toma Bota a mão no joelhinho Vai, Lele Toma É agora vai A mão no joelho Juelho, joelho, joelho, joelhinho Bota a mão As panteria da maluca e se amarra nele O ele Vai, Toma Vai, Toma Valô, trapada Toma 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 PODCAST 005, meu DJ, Lê Lê do Pistinha, ou faixa preta da putaria Segunda participação no podcast, primeiro eu vou ter que soltar a música Depois mandar ele falar, porque essa daqui é especialmente pra mulher que de repente Ampar porra nenhuma, só a mulher que não quer ver, que os dois maridos vem Canta pra escutar Eu não te quero porra, são os homens da minha vida, então vai Hoje eu vou pro Pistinha, eu vou pro Pistinha, hoje é quase amigo Então vai Eu não te, não te, não te, eu não te quero porra Eu não te, 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 Eu vou pro baile, eu vou pro baile, arroja com as amigas Parei, 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 porra Parei, 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 porra Fala tu meu compadre, que eu tô achando esse podcast Fala meu parceiro Lelê, trabalho lindo demais Participação do MC Rezinha naquele pique Hei do afronta, ele lê bota aquele coro doido que ela se amarra Ô, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra cento, 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 pra cento Chama tua amiga de quinze aí Pra você que tua amiga de dezesseis, chama ela também Pra cento, as dezessete, chama também Pra cento, as dezoito que tá mais olhando experiente As de dezenove que já banca já As de vinte que gosta de chupar a piroda As de vinte e cinco experiente, sentar, velho Pra cento, pra cento, pra cento Tô no pau Vamos embora Pra cento, pra cento, pra cento Pra cento, pra cento, pra cento Não, viado, é que não tô conseguindo ir Aê, Ui Chama ela, vem, 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 vem Tem que ser um bitch calmão, né, velho Podcast 005 do DJ Lili do Pistinha Ou faixa preta da putaria Então tu pega o telefone Vai no seu contato e procura o número 10 Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela A gente deu uma vontade de comer a xeréca dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela A gente deu uma vontade de comer a xeréca dela Pra você conhece aquele teu amigo aí Que gosta de assumir filho do outro, manda pra ele Para de caô Quero só na chota Senta devagar, pra não se machucar Por cima da piroca Ela engravidou E ele assumiu Cadinho de um É cadinho de outro Porque todo mundo te comeu Toma, 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 toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, 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 toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, 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 toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Podcast 005 do DJ Lili do Pistinha Abre a porta Abre a porta Nessa porta é fácil Só chamar o nome dele Chama o nome dele que ele gosta Que eu já tô de pau durão Quem é? É o Andrezão Quem é? É o Andrezão Eu conheço a voz do cara que te come o motelão Quem é? É o Andrezão Quem é? É Andrezão meu parceiro Vem, 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 Tua hora vai chegar Toma, 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 toma Na check, na check, na check, na check, na check É agora, amigo, vai Quero ver se tu é bravo Na check, na check, na check Toma, toma, toma Na check, na check, na check, na check Tem que ver, vem The check, na check, na check, na check Vai fundo, 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 vai fundo Se amarra nela, é Sandro Pai, é Sandro Filho, essa aqui é sim, mas hoje tu vai dar bucetada pra codocar o bicho, ê mano Júnior é meu primo, Júnior é FSE, tá pras foda velho, isso aqui é foda, vai 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 foda Na pista os bonecos são foda, são chatos, se você rea a juta vai ficar cagado, com a dota grande você não se mete, a pista da rua só um sub Precisete, um bom já é os mulasa, vai na pista e roda tudo Que foder com os criminosos, quer da profissão Perigo hoje que vai dar, você tá no banco do carro Vai, 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 vai Banco do carro, viste Vai, 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 vai Banco do carro, viste Renata, Kelsio, para o forro Vai na pista e rouba tudo O sincerinho galê Rouba tudo, rouba tudo O dois ponto e o fora Vai na pista e rouba tudo Rouba tudo, rouba tudo, rouba tudo A lo é a família de magé, mano chinem, mano DG, tamo juntão, só fortalece MC Faet, esse traque tá brabo, é um comparte O seu sorriso ele é muito bonito, você sentando é muito gostosa Você foi selecionada pra poder fuder com a tropa O seu sorriso ele é muito bonito, você sentando é muito gostosa Você foi selecionada pra poder fuder com a tropa Independente do que acontecer, MC Fet que quer fuder Independente do que acontecer, MC Fet que quer fuder Independente do que acontecer, MC Fet que quer fuder Independente do que acontecer, MC Fet que quer fuder Olha a família de magé, tamo junto Que quer fuder É mais simples do que você imaginar Não se intimida, porque sua colega sabe mais É só você montar por cima de mim O mais difícil que tu já fez, agora senta e contrai O mais difícil que tu já fez, agora que que contrai O mais difícil que tu já fez, agora senta e contrai Esquece todos os problemas que tu tem Veste os olhos e se entrega com força Veste os olhos e se entrega com força Mano da um forte abraço e pra rapaziada É a equipe PX, tamo juntão Alô, o produtor, Pablo Carvalho, mano GB Mano Naldi, mano Fael Alô, mano Bumbu, tamo juntão Sexta-feira na mansão Sexta-feira na mansão Sexta-feira na mansão Chapadão tava na onda Sexta-feira na mansão Chapadão tava na onda Levei ela lá pra base Sanoku, 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 Sanoku Alô rapaziada, gente em Rocha Mirna, tamo juntão Sanoku, 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 Sanoku Emmanuel Neuiz Sanoku Emmanuel Pablo Sanoku EPTK, PTK, PTK Sanoku, Sanoku Ele que se amarra nessa Ele é que o Golgopad Sanoku Ele marcou no meu barbeiro Sanoku, 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 Sanoku Manda pra agora Sanoku É hoje, tá bebê Sanoku Hoje tem suíte 5 estrelas E o pique é esse Sanoku 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 Sexta-feira na mansão Chapadão tava na onda Sexta-feira na mansão Chapadão tava na onda Levei ela lá pra base Sanoku 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 Sexta-feira na mansão Sanoku sincerely Soig Yout Sanoku Sanoku Saig Sanoku Sanoku E выходa de bar raciocão De protesters Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abri a geladeira, pega com a tua banda Depois de o Scott, ela ficou animada Scott e ela animada Fiquei sabendo que você é malquinhada Já pode ficar pelada E a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som, ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamo aí Mas aproveitando que o esquenta é a que Vai embrazando Vai embrazando Essa aqui é o seguinte, é mais ou menos assim Ô Pirento tá com tesão, ô Pirento tá com tesão Mata essa vontade com budinha safadão Ê Budinha, meu patrão Ô Pirento tá com tesão, ô Pirento tá com tesão Mata sua vontade com a tropa do Salomão Ô Pirento você quer fuder, ô Pirento você quer fuder Toma essa vontade com o monte do Pirol Mas que maravilha, mas que delícia Quando elas veem a troca passando A xereca bicha, te lança na mão Aí que elas piam Volta o complexo piranha, vou te passar visão Quem te madera entre as pernas é a copa do Salomão Volta o complexo piranha, agora eu vou te dizer Quem te madera entre as pernas é a copa do poder Fica de pato, fica de pato Mais homens, 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 fica de pato Modcast 005 O DJ, Lindo Pistinha Faixa brita da botaria Esse é o patalete Pistinha Indulita Vamos ler assim Estouzigo e caraca, quando toca essa daqui é foda Essa é foda em todo lugar que nós vamos Quando toca essa é foda Não tem jeito, tem que tocar Tem que tocar, tem que tocar Tem que tocar Alô, mano, nozinho, filha da puta Eurodito apagando a porra toda Mano BH, alô, mano BR, tamo juntando Só vai que ver Só vai que ver O que vai é que dá bem até o bicho As ilhas dando faro dos amigos Com nós o bagulho é de verdade Os mano nunca fica na má fase Então tranquilo, vamo embrazar Porque mais tarde sabe aquilo lá Vamo quer, vamo arrebentar Depois que o bar e para é aquilo Aquela olhada esperta e no sigilo Olhei pra esquerda, tu vai pra direita Nossos caminhos se cruzando na treta Renan perguntou o que eu vou fazer Eu respondi pra ele, eu vou fuder Tu sabe por que A novinha aqui do complexo A novinha aqui da penha, tá ligado? Que adora uma putaria naquele pique GWM manda pra tu Genandinho manda pra tu Genandinho manda pra tu Assim mesmo, porra, peita Oito da hora Na base tem uma piranha gostosa Não, não tem cão não A novinha aqui do complexo A novinha aqui do complexo Vai passar sassarrando na frente do malvadão Vai passar sassar Vai passa sassar Jogo pucetão, vai passar sarrando na frente do malvadão Consiguiu se controlar, jogo pucetão Vai passar sarrando na frente do malvadão Passa jota pra supo, vai jogando xerecão Passa jota pra supo, vai jogando xerecão Vem aqui, vem, vem, vem Alô Piasa Vamo com o Pai Tôzamos Ele briga pra caralho Ai droga, ai droga, ai droga, ai droga, ai droga Marra de santa pra família, ai droga, parece até carreguiçar Ai droga, tô te falando, tá todo mundo empurrando Tô te falando, tá todo mundo empurrando Vá no java, no escurim, vá no java, no escurim, vá no java, no escurim Ela não é de bombeira, ela acerta firme, vai pra tropa da mangueira Vá no java, no escurim, vá no java, no escurim, vá no java, no escurim Tu sabia, você vai sentar, dentro da na piroca, pra tropa da profita Alô, Yuri, anão, filha da puta Chama ela agora, bem Ah, ah, sol gostoso, vai, toma, sol gostoso Alô, Júri 22, irmão de ouro Alô, rapaz, é Jandoteiro, não pode esquecer minha família Onde tudo começou, irmão no J, JP Doteiro Tropa do TJ, entra no camisa 10 Mano neguinho do Odeiro, MT, meu cupado E major Tropa do Malhado Verde Vem, 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 Pego é gostosa, ai seta na piroca Seta, 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 vai com força na pica Desce com a buceta agora pros amigos aqui da firma Oi, seta, seta, muito louco de droga Desce com a buceta agora pra trofar que tá maloca Seta, 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 vai com força na pica Desce com a buceta agora pros amigos aqui da firma Meu fomeiro é da maloca Seta, seta, vou se esquecer, eu dou os pontos safadores Pertagona pra tropa que tá maloca Esse é o seu puro Só os faixa preta ver Os faixa preta 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 Fala meu fominão do SJ Meu fominão do Andaraí RB da Mastô No CL seu puro Os faixa preta Os faixa preta O do CK Os faixa preta Os faixa preta Os faixa preta Os faixa preta O do CK É muito bom ser rico É muito bom ser rico Vários A.S., Vários Pistola Vários Granada e Marulingo É muito bom ser rico É muito bom ser rico O que te arrependa, a novinha te arreguem O vovó, vovó e o soltador, arrependa nós te arreguem O MG e o mano ced Arrependa nós te arreguem Mano neleba e o gole Arrependa nós te arreguem Mano tênia eu Mauricião Arrependa nós te arreguem Vai amor, bota, 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 bota mor Tô, amor Vai amor, vem amor, bota amor E o amor, vai amor, vem amor Bota a mão e porra a mão Seu sucesso da gamba encontrei o mano bobo Coisa tava cortando seu gê O soldado que falou que o couro vai foder Brotou o meu mano, o tédio é me engata Ela saiu da bocada por causa do teleba Quem tá fudendo todas elas é o furinho sim O bolê tá que tá, o menor tá pesadão Brotou meu mano, o tédio é o mal e chão A gamba é melhor que Paris e eu vou te falar Os faxabinos Não posso me esquecer desse Tropa da mania Dia de baile rola putaria, convoca as piranha que hoje é dia Avisa pra ela, vai ficar teguinha que hoje ela tá pra tropar da manilha Pesadinho PT que hoje vai comer você O Giló e o 2T que hoje vai comer você No complexo liso o moleque marola com traje no vinho do jeito que ela gosta É na tropa da manilha que é danada tudo gama As novinha gama, os alemão tem medo É na tropa da manilha que as novinha tudo gama Mano o Tchuc e o VT que vai te comer piranha 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 Quer poder ficar à vontade, já falei que hoje é dia Quem vai te comer piranha Quem vai te comer piranha é a tropa da manilha A novinha linda que mora aqui no lado Tá cheia de papim no whatsapp Bumbum gostosão, corpo sedutou Foi por isso que o doguinha se encantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Vem e brota aqui na base Vem e mano não, dona safada Olha a tropa da fazenda Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Gosto muito de orgia O que eu quero eu sempre fiz Tô fora de casamento Quero gostar e ser feliz Casamento é o caralho Putaria que é legal Eu medo de dia, de tarde e de noite Eu me amarro meia Senta no pau Então eu quero sentar no pau É agora amigo Se prepara Bota a mão no rec e vai até o chão Quem subir é fraca, tá? É agora Até embaixo Vai até embaixo Quem subir primeiro amante vai roubar teu macho Chama ela aí Chama ela aí Chama ela Chama ela Chama ela Vem e brota aqui na base Vamos começar agora Sequência pra você rebolar a raba, tá amiga, vai Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro Eh Pablo Carvalho, meu produtor Rei dos riverES do seu puro De quatro De quatro, amiga De quatro Começou a ser coispa vocêrdir Aba lá Aba agora Vai QueQ Pabatão, pabatão grandão Ai Pabatão, meu Deus, pabatão grandão Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro Tu empurra com a pila Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro Tu empurra com a pila Se você quiser te dou linguada Só de falar você ficou molhada Sei que tu gosta de quem não te trata Mas gosto em dobro de quem te não trata Toca nela, bate nela, dá tapa na cara dela Assim que o... Corre as puta da favela Chama ela de cabela, pega no cabelo dela E se ficar de cutiá, vai tomar picar a vela Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca É sete centais por minuto É sete centais por minuto É sete centais por minuto Então é isso aí, vamo com tudo Última participação do meu podcast Ele, meu irmãozão, começou junto comigo Meu mano, SPMT Fala tu, meu compadre, muito querido Fala tu Porra É só a petrada pra stop, porra É só a parada macia Não tem como, entendeu? Ei, DJ Lelê Solta aquela, viado Solta aquela que é o bicho Solta, solta, solta DJ Gabriel do Borel E DJ Lelê do Pistinha Lançou o beat Marreta Não tem jeito Ela não pode ver o Gabriel Que já tá parado lá do O piranha Dois do forte e revoltado Ela não pode ver o Lili Que já tá parado lá do O piranha Dois do forte e revoltado O piranha só falta vadia Então vem pra sacanagem O beat Marreta Que te planta o seu massagem Ai que maravilha Ai que tá legal Piranha de todo tipo Lembra o Pistinha? Lembra o Pistinha? Pra sentar no carro Ai que maravilha O beat Marreta legal Piranha de todo tipo Lembra o Pistinha? Bebê, vai Pra sentar no carro A serra, a serra, a serra, a serra, a serra Pau Morte Cast Zero, zero, cinco Do Didi Lembra o Pistinha? Ou, 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 ou Faz só Peitando a botaria Chora pros Tral accent Tralha agora Tralha agora Tralha agora Tralha agora Tudo Do διαcendente Tu Também é piranha Tu Hum É distan Osman Tu Vai Sim Ple Am Tu Hum É distância É distância É distância Tem um cara de baixo pra cima, tu dá bucetada de cima pra baixo Senta a porra, sai caraca 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 Vamo lá, baixe a bolha chota Vai balançar chota, meu foda é se utilizando Usi, 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 usi Usi, manda de a piroca 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 Usi, 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 usi Usi, 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 usi Usi, 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 usi 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 Usi, usi, usi Usi, 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 usi Usi, 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 usi E aí o rei do copão Estou jogando o rabo Estou jogando o rabo Com mais pau toma Com mais pau toma Com mais pau toma Estou jogando o rabo Estou jogando o rabo Estou jogando o rabo Estou jogando o rabo Faz o seguinte agora Aponta pra Tomega Pra um careca aí agora Pra Tomega que tá de coque Olha pra cara dela e fala Amiga, você tá passando vergonha Diz mancha essa porra e joga Sabe por que? Quem tem joga Quem tem joga Pra sua amiga pão Careca faz o seguinte Fala no ouvido dela agora Não precisa ficar com vergonha Sabe por que? O que importa em você é sua bunda na piroda A PONCARECA TÁ PASSANDO PASS OUTRO PONCARECA TÁ PASSANDO PONCARECA TÁ PASSANDO PONCARECA TÁ PASSANDO P Pattácora Vamos dar uma moral pra ela hoje Você tem cabelo ruim, mas isso não importa Você tem cabelo ruim, bebê Mas a o que importa é em você É só bunda na piroca Então joga, então joga Não é bunda na piroca Alô, júri, eu farei o amor da minha vida Ela vem da academia, é gostosa, muito bozulou Não tem como ter por ele Mano Leleco, tamo juntando Júlia, 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 Júlia da bunda grande Eu vou comer sua puta Todo mundo come ela, todo mundo se dá bem Todo mundo chama ela de xerequinha do trem Vem xereca, vem xereca, vem xerequinha do trem Vem xereca, vem xereca, vem xerequinha do trem Que beijo gostoso, só malvada Que beijo a noite passada, só malvada Que foda gostosa, só safada Olha pra cara dele e dela e chama ela agora vem Vem mole, vem mole, vem mole Vem mole, vem mole, vem mole Vem mole, vem mole Tu tá pronta pro caô A mão que cheia de tesão Vem mole, vem mole, vem mole Uma aventura muito louca Pra tu fazer cocaioba Ela chupando a porra toda, cachereca No Vuk até o chão VUQI 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 No fuck vai No fuck vai No fuck amigo No multimedia D29 No fuck Do DJ Nemu rei do rei do besti Provo Ou faixa O rifle para da portugamy O Multibah O Multibah O Multibah 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 Tá perdão Pazizado Elas quer ficar na onda Seja lanço, uísque ou bala, ela quer ficar doidona Então taca o fogo no mato, que é desse jeito que é, tá? Esse é o mais alto, ele tá cheio de mulher Mulher, fumadão no baile roçando Ei, mano, mais alto o rei das vodka, meu fiel Ceta vai dar a buceta em pé Fumadão no baile roçando pau nas mulheres Fumadão no baile roçando pau nas mulheres Só de casa escondida, da maconha que elas pede Novinha, fica tranquila, que tu tá na zona oeste A hora de se atracar, amiga, vem Novinha, a hora é essa Se atraco, lupaco, 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 atraco, lupaco, lupaco, atraco, lupaco, lupaco Mano, no magreiro que se amarra nessa parte Lupaca, atraco E magreiro, safador E gatinho, tu que gosta Lupaco, 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 atraco, lupaco, lupaco Vem agora, vai Até embaixo Até embaixo Vem subir primeiro, amante, vai roubar o Atraco, lupaco, 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 atraco, lupaco, lupaco, lupaco Vem cá Tchereca, tchereca, lupaco, tchereca, se atraco, lupaco, tchereca, tchereca, lupaco, tchereca Tu quer ver essa puta fuder Essa tudo dá maconha na mão, não, não Só te falo uma coisa Pra você que não subiu Tá preparada pra entrar no bacanau O clima, o clima, o clima, o clima, o clima, o clima, o clima O clima no jacaré Essa é sensacional Ela veio pro bichinha Normalmente, vamos fazer o bacana Bota na, bota na, bota na, bota na na bocadela Só caleng 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 E o clébinho, logo de uma vez E tu me chupa, me lambe Piróia gay E tu me chupa, me lambe Faz e gozei Bota na bocadela, sua cara tinha cadela Bota na bocadela, sua cara tinha cadela Baby gay gay E o clébinho, logo de uma vez E tu me chupa, me lambe Faz e gozei E tu me chupa, me lambe Faz e gozei Piranha, piróia Sua malvada Putaria pra elas Putaria pra elas Olha só, olha só, olha só, mano Putaria pra elas Putaria pra elas Putaria pra elas Putaria pra elas Piranha Toma pau Piranha Toma pau Piranha Toma pau Eu te toco de lado Eu te toco de lado Eu te toco de lado Então é isso, rapaziadinha Chegando no final do podcast Valeu Que eu queria agradecer Toda rapaziada aí Desde já Que me ajuda aí Compartilhando todos os podcasts Que eu to lançando Em tudo que eu faço Valeu A todos os fãs A todos os amigos Tamo juntão Pra você que não me segue Nas minhas redes sociais Me segue lá no Facebook Lá na minha página Valeu DJ Lelê do Pixinha DJ Lelê do Pixinha Me segue lá no Twitter Lá DJ Lelê UFC DJ Lelê UFC Valeu Só seguir lá Pra você aí Quiser contratar o DJ Lelê Pra sua festa Pros seus shows Pros seus eventos Tanto faz a porra toda Só chamar no número aí 964-8254-17 Falar com Pabllo Carvalho Valeu 964-8254-17 Falar com Pabllo Carvalho O brabo dos eventos Tamo juntão, rapaziadinha Brigadão É, é, é Eu vou deixar meu coração falar Sou favelado e não posso negar Só quem mora na comunidade Sabe como nós passa, tá ligado? Minha raiz Sabe que tem que tocar Aqui nasci, cresci e aprendi Foi vários dias Tamo junto, mano, lezão Parti Mano, eu cago, obrigado pelo espaço, meu compadão Sou o Fortaleza Mas breve, breve tá com nós aqui E todo mundo vai voltar a sorrir E o que dizer da minha mulher em casa Que tá comigo até debaixo dela Sempre disposta pra qualquer parada Meu coração é dela e ela tá ligada E a minha filha já tá pra nascer Tô ansioso pra ver ela crescer E dá pra ela o que eu não pude ter Mamãe, papai tá aqui sempre pra proteger E pro G9 e pro Zalandelon Última forma na vacilação Tu abre o olho, toma precaução Que tu não vai passar batido não Essa aqui tem que tocar Tô ficando por aqui, véi Didi Lelê Toca aqui, olha lá Lelê do Pistinha Toca, toca aqui, olha lá Lelê do Pistinha Lelê te come e depois te dá um sacode É no baile do pistinha que os criades fode Lelê, toca aqui, olha lá Lelê do pistinha, toca, toca aqui, olha lá Lelê, não para, vai Lelê, não para, vai Lelê DJ, lembra do pistinha, não para, vai Lelê, não para, vai Lelê Tom, para, vai Lelê, não 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 para, vai Lel Que paresma, eu não quero mais ver batati e batata Quero ouvir seu canal